Seja bem-vindo ao Viva Games Brasil meu nome é André e vai começar mais um que caboges de jogo é esse e sobre o caboges de hoje é o Wizard of Lens é um do John Crawler né em ritmo acelerado como elementos roguelike enfatiza um combate mágico dinâmico movimentos rápidos e uso ainda mais rápido de feitiços permitirão que você reúna feitiços para desencadear combinações devastadoras contra seus inimigos ele foi desenvolvido pela contingente 99 e publicado pela mesma né meus amigos vamos ver as plataformas que ele foi lançado ele foi lançado para para Playstation 4 Nintendo Switch PC Linux Mac OS Mac OS Classic e Xbox One ele é um jogo de ação e aventura indie independente né e o resto das informações aí eu vou deixar todas na descrição desse vídeo uma página do Steam e outras cositas mais e se você quer receber mais conteúdo como esse daqui não deixe dar aquela sua força para o canal inscreva-se deixe seu like ative o Sininho comente e compartilhe assim você nos ajuda a fortalecer inscrever esse canal aqui no YouTube e vai deixar essa pessoa que você fala aqui muito feliz e vamos parar de conversar aí e vamos dar aquela conferidazinha aqui no caboges de hoje que é o Wizard of Lens é uma single-player né começar aqui eu tô jogando o controle do Playstation 3 meus amigos o que que tá falando aqui lembrando que ele não tem nada em português né pressione ah tá pelo menos aqui nessa versão aqui que eu recebi não tem né meus amigos vamos embora com o nosso maguinho aqui o que que é esse doido aqui cara recebemos uma carta ah tá a gente dá um e a gente dá um teste ali doidaço dominado e aqui tá mostrando a sobre as cartas né é isso e tem um botão ali que é isso cara até doida é hum o X a gente dá um golpe aqui o X a gente dá um golpe aí o Y a gente dá um fogo aqui muito doido mas tem um golpe ali né Beleza já aprendendo já estamos dominado no show nisso aqui já o que que é isso aqui e de novo percebemos outra carta aqui o que que é isso aqui é isso ali são os magos nervosos eu quero ir para a luta eu quero ir para a luta como é que vai para a luta vamos embora vamos embora ah tá ali ó já o lugar ali boa sorte para nós pegamos pegamos um negócio aqui pegamos um negócio aqui pegamos mais uma carta lb 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 a gente está com gelo aqui e se você tiver interessado no jogo meus amigos eu vou deixar todas as informações aí na descrição desse vídeo e caiu no buraco ali aqui não parceiro aqui não parceiro aqui não parceiro eu vou deixar o seu like inscreva-se se não for inscrito né é isso cara sai daí que você morre sai daí que você morre ai não é possível eu vou passar uma primeira etapa aqui ganhamos vidinha mais vidinha lembra também que fazemos live todos os dias lá no tweet meus amigos vai lá se puder seguir o canal lá vai ser muito importante para nós parece que a gente andou nesse lugar aqui tudinho ainda não né tem até umas roupinhas ali para gente usar os uniformes nossos golpes ali temos relíquias né relíquias e aí e aí e aí e aí apertando digamos um negócio aí hein meus amigos Quando a gente foi, meu Deus do céu O espelho tá conversando com nós Agora eu vi que nós ficou doido mesmo Vambora aqui Esse é o básico, né? Essas são as nossas cartas Dá pra gente descobrir sobre as nossas cartas Vamos conversar com o armário, o que é isso? Alice no País das Maravilhas? Vou ficar de azulzinho, vou ficar de azulzinho Aqui a gente pode trocar, na verdade a gente pode construir uma build aqui A gente pode fazer várias builds aqui, né? Na verdade, gostoso o jogo, gostei Ofensivo, não temos nenhuma ainda Esse aqui a gente pode colocar as relíquias, né? Beleza Esse aqui é tipo o nosso... A nossa casinha, né? A nossa... A nossa safe house aqui Opa, onde que a gente... Ah, a gente pode comprar cartas aqui E esse livro que não para de conversar com a gente Eu não vou comprar nada agora, não Vamos jogar com o que temos aqui pra entendermos o jogo, né? Aqui você pode comprar um monte de coisa É tipo a cidade, né? Onde que a gente pode comprar tudinho Ah, pode comprar roupinhas, né? Olha o armário aqui, ó, o cara é do armário Ela tem 100 dinheirinho ali, ó Ele pode comprar roupinha que a gente quer Essa aqui é a nossa primeira batalha Eu acho que é, né? Vamos embora Se estiver gostando aí, meus amigos Não esqueça de dar aquela força para o canal Inscreva-se Se você não for inscrito, claro, né? Se você... Fica o de paraquedas aqui no canal Rapaz A galera aqui tá nervoso Ai, que isso, cara? Que isso? Só que a gente morreu aqui agora Que isso? Os caras ali chegou a nós de porrada ali Esse aqui é um dungeon crawler, né? Então se eu faz a dungeon aqui Sai do jogo, pega seu recompensa e já é Ué Já quase morreu naqueles caras lá Nossa performance não foi muito interessante aqui não Opa Vem cá, bruxinha, taca estranho em nós aí Achei que dava para entrar ali dentro daquele esgoto ali Não dá não Isso aqui é por onde a gente veio Agora a gente tá quase morrendo, né? Hoje Aí, aí, sai de mim Gostoso o jogo Gostoso o jogo Legal, meus amigos, não é ruim não Maravilhoso Já fizemos tudo ali Vamos dar uma volta ali por cima Ai A gente cai dentro do fogo Oh, meu Deus do céu Que isso, cara Lembrando também que fazemos live no Twitch todos os dias, meus amigos Talvez faz a tarde, mas a noite é certeza Das 19h às 22h Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo Se quiser seguir a gente lá, né? Vai ser maravilhoso A gente pode comprar as coisinhas aqui, ó Comprar comidinha Ih, não, não tem dinheiro Ah, não tem dinheiro pra comprar Poção sem barão, a poção A poção é sem barão, meus amigos Bom, aqui eu acho que a gente tem que vir embora aqui Nesse portal aqui, ó Esse portal aqui Ué, parece que aqui a gente já andou A gente volta no Ai Mais um teca aqui e nós morre Mais um teca e já era Morrendo O começo ali que foi foda Eu levei muito dano Eu levei muito dano Aí a gente volta pra nossa casinha Vamos lá de novo Vamos mais um aqui, é claro Se você estiver interessado no jogo Eu vou deixar todas as informações Na descrição desse vídeo, meus amigos E aí, conforme a gente vai melhorando, né? Você vai comprando mais cartinhas ali É... Fazendo suas builds, né? Hum, a gente foi num agora de gelo E nem sempre é a mesma, né? Nem sempre é a mesma dungeon aqui Sempre é dungeons diferente O cara me jogou lá embaixo Hum, caímos ali Ah, seu safado Ah, bicho Esse strength vai me matar Por que eu me mato, esses Não é fácil não, meus amigos O negócio aqui É pauleira BVD já quase foi pro prédio lá A gente pode comprar as coisas Tem 41 de dinheiro Não dá pra comprar nada Não dá pra comprar nada A lojinha aqui do jogo Ai, meu Deus do céu Por que nós estamos conseguindo Tanto pouquim moedinha? Oh E deixe nos comentários aí O que você está achando do jogo, meus amigos Tá gostando? É seu estilo? Hum, aqui não vai morrer de novo O que que é isso? O que que é isso? A gente pega umas coisas ali Oi Oi Tá aí, nós estamos melhorando, né? Era a primeira vez que a gente foi lá O pau toro Agora parece que a gente está melhorando, né? Nossa senhora Nossa senhora E o golpe daquele ali doeu, hein? Pô, nós 194 de moedinha O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O cara deu uma pancada ali Nenós ali, cara Ai, ai Vamos ver se dá pra gente comprar uma coisa aqui agora Pra melhorar, né? O que é isso aqui? É 103, cara 103 só 103, velho Isso é uma aura, né? Opa, a gente pegou um negócio aqui As roupinhas, né? Eu não vou comprar roupinha Acabou Acabou nessa moedinha, cara Acabou Vamos nessa carta aí Eu vou deixar essa daqui, né? Ah, mas aí não Vou deixar Vou colocar essa daqui, ó Aí, beleza Vamos lá ver agora se melhorou alguma coisa Vamos ver isso aqui Ah, isso aqui a gente vai pra casinha Então tem que ir lá na outra, lá, né? Errei tudo aqui Vamos aqui Se estiver gostando, meus amigos Do vídeo aí Não deixe de dar aquela força Deixe seu like aí Se estiver gostando, né? Se não for inscrito, inscreva-se Isso ajuda muito Vamos lá aqui O que que isso aqui faz? É mesmo Ah, ele dá um Ele sobe Tudo que a gente gastou tudo aqui pra descobrir Eu vou dar uma porrada nisso aí, não O que é ruim Eu acho que a gente ganha diamante só se a gente passar, né? No caso, se a gente não passar, a gente não ganha diamante não, eu acho Olha o bicho ali Olha o bicho ali Ah, safado Eu tenho um especial muito louco aqui agora, parceiro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. temos um negócio aqui oi caí e aí eu morri de novo aí eu não sou bom nesse jogo não meus amigos infelizmente parece que eu sou muito ruim nisso aqui eu vou pegar um negócio aqui ó o negócio aqui meus amigos e eu voltamos na nossa casinha de novo ó tamo com a cara de um uma cabecinha de burro ali o que que esse bicho vai dar esse burro aí cara não é nada isso aí não faz nada esse burrico aí é que a gente não foi ainda nesse lugar aqui aí não morreu morreu e aí pelo menos a gente durou mais um pouquinho três minutos e isso demorou uns três minutos aí pegamos onze cristal onze não pegamos bem menos né os nove cristal cristal aqui é mais difícil de pegar né meus amigos mas então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse que caboges de jogo é esse lembrando que todas as informações estão na descrição desse vídeo aí se você estiver interessado no jogo e se quer receber mais conteúdo como esse daqui não deixe de dar aquela sua força para o canal inscreva-se deixe seu like ative o Sininho comente e compartilhe assim você nos ajuda a fortalecer o no YouTube vai deixar esse aqui que eu vos fala muito feliz então é isso aí meus amigos um grande abraço a todos e até a próxima valeu é nós tamo junto